Basta andar pelas ruas, visitar os bairros para ver a quantidade de obras que a gestão atual da Prefeitura de Divinópolis já realizou e está realizando pela cidade. As obras não param. E aqui na Avenida Paraná não foi diferente. A partir de uma demanda populacional, além de uma situação emergencial que era ocasionada pelas chuvas, foi realizada a drenagem pluvial, o recapeamento asfáltico e a pintura estatigrata em boa parte da Avenida. A obra se estendeu por 16.400 m², que vai desde a Praça da Bíblia até a saída da cidade, na BR-494. Antes, o asfalto não tinha qualidade. A drenagem pluvial não suportava os períodos chuvosos e a pintura estratigráfica estava apagada. Hoje, com recursos próprios da Prefeitura, a Avenida recebeu drenagem pluvial nova, instalação de rede de bueiros, recapeamento asfáltico, travessia elevada, que proporciona maior segurança aos pedestres na hora de atravessar a via e garante acessibilidade. E após a cura do asfalto, foi realizada a pintura estratigráfica, que visa garantir a mobilidade urbana, segurança e harmonia entre pedestres e motoristas. Ainda, neste ano, o restante da Avenida Paraná até a linha férrea também será recapeada. Tem obra pra todo lado. Isso tudo pra fazer de Divinópolis uma cidade cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto